A chuva que castigou Vila Velha há duas semanas continua trazendo transtornos para os moradores de Cobilândia. Agora o problema é a dengue. Há 15 dias, Dona Maria foi pega de surpresa com uma série de sintomas. Muita febre, dor nos ossos mesmo. Se eu cair, teve que o meu neto vir me levantar. Não aguenta, a gente perde toda a força. Os médicos disseram que a pensionista estava com dengue. Fabiola está passando pela mesma situação. As dores parecem que não vão embora nunca mais. Muita dor nos pulso, aqui nas articulações das pernas, dói muito e foi diagnosticado principalmente como uma dengue. Você só faz o exame de sangue, passa para acertar a mão e vai para casa. No outro dia, seus pés estão todos inchados, sua mão está toda inchada, doendo. E está quase todo mundo com esse tipo de sintoma. Não é só dengue, todo mundo está com dores nas articulações. O problema é que não são só a Fabiola e a Dona Maria que estão desse jeito. Na rua Brasileia, do bairro Cobilândia, em Vila Velha, pelo menos nove pessoas teriam sido infectadas pelo mosquito. Todo mundo dando alergia, asma, por causa que a poeira da enchente está toda aqui. Olha um monte de vizinha aqui de gente, pode até a câmera ver. Aqui é a minha rua da praia, mas todo mundo doente e eu não vi uma ação da prefeitura. Os problemas estão na rua, mas também em terrenos baldios. Esse vídeo, gravado por um morador, mostra esse local totalmente apto para criadores de mosquitos da dengue. Depois que esse vídeo foi divulgado nas redes sociais, o dono do terreno fez uma limpeza no local. Só que o problema continua. É que existem pessoas que passam por aqui e acabam jogando mais lixo no terreno. Copo, caixa de papelão, tudo eles jogam lá. Infelizmente, questão pra gente. Eles não moram aqui, tá entendendo? O que todos querem é uma ação quanto antes por parte da prefeitura. Eu espero que tenha que ser tomada uma providência qualquer, né? Assim como está, não pode ficar. Verdade. E a prefeitura diz que Cobilândia já recebeu equipes para limpar focos do mosquito e a partir desse mês o serviço de fumacê será intensificado.